Já bota o capacete que sou de malandro, fechou, peito ou respeito a vagabundo Dizinho o lado eu desenrolei, com a bebezinha ela se apaixonou Já tá chamando, querendo um replay, tá até me pedindo por favor É que nós dão atenção, falo que elas querem ouvir Pega com pressão, aí não dá pra resistir Sentou uma vez, nunca mais esquece, divulga pras amigas, fugir a garo 7 Sentou uma vez, nunca mais esquece, divulga pras amigas, esse é o bonde do 7 Digo mais 7 é 14, mais 7 é 21, enquanto eu vou te botando, botando, botando Tando tapão no seu bombom, dando tapão no seu bombom Falta de atenção, entendeu? Um dia a gente simplesmente muda, não vale a pena sofrer por filha da puta Eu te dei amor, cê nem fez questão Voltei pra minha vida de cachorro, narga doce, love chose, tensão do poro pra dar Larga o ex e vem pro doze, escolhe doze pra tu dar Atenção, sente a onda que o bacon vai dar Amor, deixa acabar lá na vida Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje não é com você Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje Ai, 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 ai Uma vez, depois que de novo Sei que trago a moda no lente, os perigos Que te vazou, minha costela do sul Tem que ir no meu bota igual minha nave, venenosa Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se ilude comigo, eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje não é com você Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se ilude comigo, eu não sou bom rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje não é com você Tô com umas na mente, outras no meu coração Tem várias que mentem, quem tem pena é pavão Não sofro de amor, só fogo com emoção É tapa na bunda e colchão no chão Problema não é meu, problema é da matemática Eu tô em prática, eu nasci pra fazer história Tô fazendo funk, ela pastica, pode pra esticar Eu tô mudado e cheio de nó, até assim não vale Ave, ela sentou Acabou com a piroca do pai, tem uns dias que ela se apaixonou E eu tô no auge, ave, toca no terror Ela liga e manda mensagem, o pai é sem massagem que ela já pegou Se, um dia na madruga teu nome vê mais E aí, não se ilude comigo, eu não sou bom rapaz Vai me ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje não é com você Se, um dia na madruga teu nome vê mais E aí, não se ilude comigo, eu não sou bom rapaz Vai me ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transa, mas hoje não é com você Tem mais ação entre eu e ela Vai aqui no morrão, paz e desestressa Tem um tempo que ela anda vindo no barraco E se me trombar com outra, é mó esculacho Só não fica puta Amo só sentada, mas não mudo minha postura Suas amigas falam e fingem que não me conhecem Mas na madruga tá vivo e me ligando sempre Sempre, só não fica puta Amo só sentada, mas não mudo minha postura Suas amigas falam e fingem que não me conhecem Mas na madruga tá vivo e me ligando sempre Sempre, sempre, sempre Eu não guardo rancor Mas guardei na memória Que você vacilou Ô bebê, porque chora Vai, chora, mas que tá pouco Eu não te quero, não é pintada de ouro Sai da minha frente com esse amor mentiroso Tu me fez sofrer, cê vai sofrer, eu tô bom Sim Um dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz E aí Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, é transar Mas hoje não é com você Sim Um dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz E aí Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, é transar Mas hoje não é com você Sim Um dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz Não sou Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, é transar Mas hoje não é com você Já bota o capacete, questão de malandro Fechou Fechou Feito ou respeito, ó vagabundo Fechou 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 Fechou